Música Pessoal, o filme já vai começar! Música 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 Diretamente de Catanduva, do estado de São Paulo para todo o planeta Terra! E também para o planeta Marte! Começa agora, Horóscopo do Pimpão! Onde tem uma mensagem em que, se você acreditar e seguir com fé, tudo será possível em sua vida! Música Horóscopo do Pimpão? Começa agora para vocês! Música Vamos agora para Capricórnio! Capricórnio! Número 1683 1733 94.282 E 90.106 São números consideráveis! Fale o que pensa somente para pessoas certas, que podem ser um fator positivo em sua vida! Se afaste de pessoas erradas! Se afaste de pessoas erradas! E o positivo do bem sempre será melhor do que o negativo do mal! Nem todos são amigos de verdade! E não espere milagres de pessoas! Amigo de verdade, confiável 100%! Sempre será você mesmo! Música Música Suco de abacaxi! 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 Vamos para aquário! Aquário que eu sempre falo que é a prisão dos peixinhos! Aquário! 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 No quinto dia útil, poderá ser um dia inútil, se você perder tempo em conversas inúteis com pessoas que vivem na insistência do mundo inútil, da inutilidade! Cavalo amarelo será o sinal de alerta! Espere a passagem do elefante das orelhas grandes! E não ignore o que está escrito na porta que você tem que entrar! E já e imediatamente! AVIÃO QUE PASSA NO ALTO Olha o que eu fazendo aí! AVIÃO QUE PASSA NO ALTO Irá indicar o caminho para uma nova ideia e pensamento no momento necessário, no dia presente! AVIÃO QUE PASSA NO ALTO E agradeça a oportunidade recebida com... PORO DE CHOCOLATE NO LUGAR ENCANTADO! 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 PORO DE CHOCOLATE NO LUGAR ENCANTANDO! QUANDO COM... ... QUE TEMPORREND do seu, e o seu eu, quer que isto aconteça, na corrida maluca da vida consistente, ser diferente e ter a coragem de não ser igual a maioria, é o caminho natural para o vencer, e pense em vencer com chá de erva doce, pelo menos não foi chocolate, chá de erva doce para você, e o chá de erva doce eu compro no supermercado vencedor da rua Minas Gerais, né, aqui na cidade de Catanduva, supermercado vencedor, é lá que eu compro chá de erva doce para mim né, chá de erva doce lá no supermercado vencedor, olá amiguinhos, antes de terminar o horóscopo no supermercado de hoje, é importantíssimo que você faça a contribuiçãozinha de apenas um real ou mais para compintes, esse velho palhaço aqui ó, não tem aposentadoria, não tem décimo terceiro, não tem salário né, não tem renda mensal, não tem grandes patrocinadores, esse velho palhaço aqui ó, só tem você, com uma contribuição mensal, de apenas um real ou mais para opintes, eu aqui não sou um pilantra que quer dinheiro fácil, e sim sou aquele que tenta conseguir patrocinadores para os trabalhos na internet, que são vários, então quando você faz a doação e patrocínio, quando você faz a doação de apenas um real ou mais para o Pimps, além de você estar ajudando na questão de sobrevivência do velho palhaço aqui e os sete cachorrinhos, você também estará patrocinando os trabalhos de Pim Pão na internet, que são vários, então se for possível ajude com apenas um real ou mais, porque nós precisamos comprar mais pano verde, precisamos comprar roupas e de vez em quando né, o palhaço aqui também precisa se alimentar né, de vez em quando assim né, casualmente né, então se você puder ajudar ó, o Pim tá aqui tá, tá certo? Então, até o próximo programa de Horóscopo do Pim Pão para vocês sempre!